B, C, D, E, F, G, H, I, J, K Muito bem! Olá, galerinha! E aí, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje é segunda-feira, 14 de dezembro. Vamos a mais uma aula. Português! E temos novidades! Hoje, aprenderemos as últimas três letras do alfabeto que estão faltando, né? Chegamos na letra Z e agora vamos voltar um pouquinho para aprendermos três letras que também são muito especiais. E essas três letras, elas foram introduzidas no nosso alfabeto. Há algum tempo atrás, as pessoas estudavam, né? Mas elas não aprendiam essas três letrinhas que iremos aprender hoje. E eu já vou começar apresentando para vocês essas três letrinhas para o alfabeto ficar completinho, turminha! Para vocês saberem reconhecer e também escrever essas letrinhas. Então, a letra que nós vamos conhecer agora, ela vem depois da letra J. E a primeira letra é a letra K! A letra K! J, K. Vamos ver como que se escreve a letra K maiúscula e minúscula cursiva? Vamos lá? A letra que vem depois da letra V é a letra W! W de Wafer. Aquela bolachinha que vocês gostam tanto, inicia com a letra W, Wafer. Vamos ver como se escreve a letra W maiúscula e minúscula cursiva? E a próxima letra é a letrinha que vem depois do X! Y! Letra Y! A letra que vem depois da letra X! X, X, Y, Y de Yasmin. O nome dessa garotinha aqui é Yasmin, galerinha! Vamos ver como que se escreve a letra Y maiúscula e minúscula cursiva? Vamos lá, galerinha! Repita o cotidiano! K, W, Y. É isso aí! Essas são as nossas três letras do dia! Vamos conhecer algumas palavras com as letras K, W e Y. Karaoke Kart Kiwi Ketup Letra W W Wi-Fi Website Waveful Windsurf Letra Y E com essas três letras nós fechamos o alfabeto! E agora vocês conhecem todas as letras do alfabeto! Que maravilha, meus amores! Vocês cresceram muito esse ano! Daqui a alguns dias vocês estarão em uma outra turma com uma outra tia maravilhosa! Vocês farão parte do Jardim 3! Olha que legal, turminha! Vocês vão gostar muito de fazer parte do Jardim 3! Porque é de acordo com a idade de vocês e com o que vocês já aprenderam! Vamos fixar essas três letras, turminha! Para elas ficarem aqui na nossa cabecinha! Para a gente aprender a escrevê-las, nós temos que fazer as atividades! Livro página 102 Kelly, Wagner e Yasmin foram juntos à escola! Olha como eles são lindos, turminha! Kelly começa com K, Wagner com W e Yasmin com Y! Acompanhe com seu dedinho o traçado dessas letras! Galerinha, vocês conhecem outras pessoas que têm os nomes iniciados com as letras K, W e Y? Eu conheço! Página 103 Escreva as letras K, W e Y em letra minúscula e maiúscula! Primeiro, cubra o pontilhado com atenção e depois escreva um bem bonito, turminha esperta! E acabou a nossa aula de hoje, meus amores! Mas logo a Tia Eliane volta com muito mais! Beijão no coração! Fiquem todos com Deus! Bye, bye! E até breve! Vamos lá? Falem juntos com a Tia Eliane! Agora só vocês! Tia Eliane! 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 Tia Eliane!